Olá, muito bom dia pra você, boa sexta-feira, 8 horas da manhã a gente já começa o nosso programa ao vivo aqui diretamente do Estúdio B da nossa Rede União e a gente já começa com essas belas imagens aí dos nossos bonsais floridos, olha só que bonitos aqui esses bonsais e daqui a pouco, a partir de agora, toda sexta-feira aqui no nosso Matina a gente vai ter jardinagem aqui no nosso programa, ou seja, você que gosta de plantas você que, por exemplo, gosta de bonsais, a gente vai trazer um super craque aqui, que é o Aurel Carvalho daqui a pouco vai falar sobre como você cuidar, gente, isso é um presente tão fino, tão bonito, não é não Aurel? pra você dar pra uma pessoa, você não tem noção, como isso aqui é um presente e caro, né? e caro, não diga que é mais ou menos não, não diga que é mais ou menos não a Aurel tá me dizendo ali, que quanto mais velho, mais caro, né? isso aqui o que é, Aurel? Bougainville, que são as duas e dois Bougainville, e esse? uma laranjinha laranjeira, não é isso? laranjinha ah, tudo bem, estou falando ali com o Aurel, viu? você achar que eu não estou ficando doido, daqui a pouco é o nosso convidado no próximo bloco que a gente vai, ó, mostrar todos esses bonsais aqui então, a partir de agora, toda sexta-feira você que gosta de jardinagem a gente vai estar aqui falando do nosso programa dando dicas pra vocês, melhorar as suas plantas, né? que tipo de planta é bom pra um apartamento? pra casa, pra sol, pra sombra então, a partir de agora, todas as sextas, a gente tem esse nosso quadro aqui de jardinagem é, porque nesse estresse da vida que a gente tem todo dia nada melhor do que a gente colocar a mão na terra, não é verdade? e a gente cuidar isso aqui é uma prova de paciência porque leva tempo, daqui a pouco o Aurel vai explicar um pouco mais pra gente mas olha que bonitas essas flores olha que linda pra gente começar essa sexta-feira pra você bom dia, hein? Muito obrigado aqui pela sua audiência eu acho bom quando o Aurel vem porque é o seguinte, ele deixa aqui o nosso cenário, o nosso estúdio bem mais florido, né? ó, tem essa daqui que é linda que aí eu já tô já roubei dele, botei aqui no nosso cenário ó, que linda aqui na nossa mesa vai ficar aqui enquanto ele estiver aqui tem essa daqui também sabia? Foi o que ele vai explicar ele trouxe tanto gente, é tão bonito isso, né? e o verde é bom vamos combinar o verde é muito bonito, né? enfim, ó, daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre jardinagem e no nosso tema de hoje a gente já inicia é... com os bonsais, tá? pra você que gosta de bonsai, né? como cuidar você ganhou um bonsai, né? como é que você deve fazer? tem gente que tava dizendo aqui eu ouvi hoje de manhã, você acredita? tem gente que botou um algodãozinho lá no bonsai e o bonsai morreu né? e aí será que você pode fazer isso? daqui a pouco a gente tira todas essas dúvidas, tá? vamos falar também sobre meio ambiente tá bom? porque a... a Secretaria de Urbanismo aí, né? está aprendendo você que tem paredão tem muitas vezes ah, vou aproveitar vou ganhar ganhar dinheiro nessa eleição aí com os paredões do som preste muita atenção porque tem lá aquele aparelhinho que mede decibilínio que mede lá o... né? pra saber se tá tudo ok se não tá muito alto então daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso muitas apreensões aqui no estado do Ceará em Fortaleza de paredões de carros em alto som tá? então daqui a pouco a gente fala sobre isso tá? seguinte gente e também a gente vai deixar você atualizado com as notícias do dia a dia a gente tá entrando em contato inclusive com o pessoal do Cintro ah... porque assim a gente quer atualizar vocês as informações de acordo com as últimas notícias teve a reunião ontem e aí parece que não chegaram a acordo o pessoal do Cintro motoristas e cobradores de ônibus estão ainda em estado de greve e aí a gente quer saber será que vai haver paralisações? como é que vai ficar? hoje é sexta-feira final de semana aí batendo na porta como é que vai ficar hoje e o final de semana? né? será que vai ter paralisações? aí a gente tá tentando aí desde cedo entrar em contato pessoal do Cintro por favor nos atendam aí que é pra gente atualizar o povo da informação né? o pessoal precisa saber aí do que tá acontecendo nesse exato momento então estamos tentando entrar em contato e assim que a gente tiver o pessoal sempre prontamente nos atende é só listo conosco aqui e a gente coloca aqui no ar pra você por telefone pra que você fique muito bem informado você trabalhador que precisa do transporte público você estudante você que realmente precisa ir para algum compromisso também utiliza o transporte público aqui na nossa capital todos os dias então daqui a pouco será que vai haver paralisação e será que não vai haver como é que vai ficar essa situação dos motoristas e cobradores de ônibus aqui em Fortaleza daqui a pouco a gente dá mais detalhes sobre isso assim que a gente tiver com o pessoal do Cintro a gente já coloca na linha aí pra deixar você muito bem informado tá? e é claro que eu não poderia deixar de esquecer claro deixar você muito bem informado com as notícias do nosso dia a dia eu vou chamar a nossa vinheta tá? e na volta as notícias da manhã bom dia pra você boa sexta-feira o nosso Matina já tá no ar acorde com a gente bom dia a gente já tá no ar O que eu quero é sambar, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tua. Muito bem, vamos abrir o nosso bloco de jornalismo falando sobre economia. e vamos falar de uma economia de um jeito diferente. Disso aqui, roupa. Todo mundo gosta de roupa, né? Na verdade, desconheço a pessoa que não gosta de roupa. Não pode comprar muito, mas todo mundo de vez em quando gosta de ter uma roupinha nova. Pois é. E aí a gente sabe que o dinheiro está curto, as roupas estão cada vez mais caras. Uma opção para muita gente é ir comprar naquelas feiras ao ar livre, né? Uma das mais conhecidas é a feira da José Avelino. Dá só uma olhada. Para quem quer comprar roupa, a feira da José Avelino em Fortaleza é um paraíso. Por aqui, opções não faltam e os preços são para lá de acessíveis. De olho nessa combinação é que essa empresária de Recife vem fazer as compras. Dona de uma loja, Iglesia diz que a região é o melhor local para quem quer comprar para revender. Aqui em Fortaleza é o lugar que eu encontro a modinha mais em conta, né? Aqui a gente encontra peças a partir de R$ 10, R$ 15, R$ 20, vestido, blusa, uma grande variedade de modinha. Tem um lucro de 100%, tranquilo. E todos os meses eu estou aqui fazendo a compra. Se faz a alegria de quem compra, quem vende também está satisfeito. Trabalhando há 15 anos no local, Dona Janice conta que parte do sustento da família vem das vendas que faz na feira. Comercializando vestidos e conjuntinhos a R$ 15, ela diz que conquistou clientes de diversos estados do país. Vem gente de Belém, da Paraíba, Rio Grande do Norte, até de Manaus. O Polo de Negócios da Rua José Avelino e adjacências tem ao todo 32 empreendimentos como este. Ao todo, 20 mil pessoas trabalham de forma direta. E de acordo com a associação que representa o setor, pelo menos outras 80 mil trabalham de forma indireta. O que movimenta e muito os negócios na região. O povo vem de longe, chega cansado, com fome, muitos não querem nem dormir, porque chega a funcionar inclusive de madrugada, mas precisam se alimentar. E é o negócio deles, é a atividade deles, eles compram isso para revender nos seus respectivos estados. Então, assim, é uma economia incrível, eu admiro muito a força de trabalho das pessoas que estão aqui, das pessoas que vêm comprar de fora. Estimativas da Secretaria Regional do Centro indicam que o Polo de Negócios movimenta alguns milhões de reais por mês. A estimativa é de cerca de 70 milhões de reais por mês, com capacidade e potencial para desenvolver e ajudar quem vende tecido, quem vende aviamento, todos os fornecedores que abastecem e suprem os pequenos empreendedores individuais. Apesar de aparecer como um mercado tão forte, os vendedores que trabalham na feira também reclamam da crise e queda nas vendas. Queda teve porque, geralmente, o pessoal, quando não tinha crise, estava tendo condição de pegar o dinheiro, né? Pegava o dinheiro, juntava e quando não tinha nada o que fazer, a gente veio comprar roupa, né? Agora não, com a crise, está tendo essa pequena queda no comércio. Mas com tanto potencial de crescimento e geração de emprego e renda, eles aproveitam para fazer reivindicações. Aqui é um polo comercial, na nossa cidade, nosso município, gera tanto emprego direto como diretamente. Nessa rua aqui, a Zevelina, era para ser uma rua urbanizada, primeiramente. A minha opinião, era para ser um local tombado, só pessoas mesmo transitando. Colocasse uma arborização, um negócio melhor, porque até também quando chove, tem esse problema da infraestrutura da rua. Porque quando chove, alaga tudo. Nós tentamos entrar em contato com a Secretaria do Centro, para saber se eles tinham algum posicionamento sobre os pedidos aí dos feirantes da vinda de José Avelino. Até o fechamento de ontem da edição do União Brasil, e o começo aqui do nosso matina, nós não obtivemos resposta através dos nossos e-mails. Mudando um pouco de assunto, a economia do Brasil parece que está em crescimento, está dando uma melhorada. Saiu aí o PIB, o Produto Interno Bruto, referente ao mês de maio. A retração foi de 0,5%. Essa é a maior redução do nível de atividade desde janeiro deste ano. No acumulado até maio, o recuo foi de 5,5%. Os números são do Banco Central. Só ressaltando que essa é uma prévia do PIB. Vale lembrar que a queda da produção em 2015 foi de 3,8%. Para este ano, analistas ouvidos pelo Banco Central preveem uma contração de 3,35%. Esse cenário negativo é resultado da alta da inflação, que segundo especialistas, deve ficar um pouco maior do que 7%, da taxa de juros, que pode fechar o ano em 13,25%, do desemprego, hoje com mais de 11,4 milhões de desocupados, e também da inadimplência. Muito bem. O seguinte, vamos dar uma olhada nas principais manchetes dos jornais de circulação local aqui de Fortaleza, para que você acorde muito bem informado com a gente. Começando, já está na sua tela, o Jornal O Povo. Olha só, segurança pública, presos fogem, sequestram ônibus e fazem reféns. Olha só, delegacia e sede da Guarda Municipal são alvos de atentados, tá bom? Olha só, capital, bem aqui em cima, sobe o número de aluguéis e inadimplência. Falamos ontem aqui sobre esse assunto. Vamos saber os destaques, então, do jornal O Estado de hoje? Olha só, França, caminhão, deixa rastro de mortos nesse atentado mais uma vez na França, que matou cerca de 84 pessoas. Olha aí, a gente acabou de mostrar para você sobre a economia. PIB cearense recua 5,51% no primeiro trimestre de 2016, tá? Seguinte, vamos também dar uma olhada nos principais jornais de circulação nacional, para que você também fique muito bem informado, o que está acontecendo no nosso país. Olha só, não poderia ser diferente nesse ataque terrorista que aconteceu na cidade de início, na França. Terror mata 80 na Riviera Francesa. O Folha de São Paulo dá destaque também a esse atentado. Olha só, ataques, mata dezenas na França. E a gente finaliza com o Correio Brasiliense, terror no Dia da Liberdade. Muito bem, a gente faz a nossa primeira pausa de hoje, perdão, e no próximo bloco a gente tem jardinagem aqui no nosso programa. A partir de hoje, todas as sextas, você vai ter dicas aí de como cuidar melhor das suas plantas, do seu jardim. E hoje a gente já começa falando sobre isso aqui, que é milenar. Você sabia que tem um bonsai aqui que tem 50 anos? Pois é, se você ganhar, por exemplo, um presente bonito como esse, o que é que você pode fazer? Como é que você deve cuidar, tá bom? Se você receber, por exemplo, um desse, se você receber um bom ganvilho, como aquele ali que a gente vai mostrar daqui a pouco. O que é que você faz? Como é que você pode fazer? Como é que você pode cuidar? Então, daqui a pouco, a gente vai ter esses detalhes com especialistas em bonsai. E aí eu espero que você goste, porque a partir de agora, toda sexta, a gente tem esse quadro aqui de jardinagem aqui no nosso matinho, tá bom? Eu vou para o intervalo rapidinho, você não sai daí. É só o tempo da gente se organizar. Daqui a pouco eu volto. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos de volta aqui com o nosso Matina. Muito bom dia para você, muito obrigado pela sua audiência. E você já viu que o nosso estúdio está cheio de bonsai, né? Colocamos aqui mais dois. Olha que lindos aqui. É bonito o verde, né, gente? Vocês estão vendo aqui? Deixa eu ajeitar aqui direito para vocês verem melhor. Pronto. Olha que bonitos aqui. Ariel encheu aqui o nosso estúdio de bonsai, porque é o seguinte. A partir de agora, todas as sextas, a gente vai ter dicas de jardinagem aqui no nosso programa. Para você que gosta de mexer com a terra, que gosta de plantar, que gosta realmente de jardim, você que tem jardim na sua casa e que não sabe como cuidar, você que tem no seu apartamento, sempre ganha às vezes uma roseira, alguma plantinha, alguma coisa e às vezes não sabe como cuidar. A gente vai dar dicas sempre para você de sexta-feira, porque até isso aqui, que a gente vai começar com bonsai, é uma paciência, que às vezes a gente está nesse estresse do trânsito, do trabalho no dia a dia. E nada melhor quando você chega em casa, no seio ali da sua família, quando você está com alguém, depois de você brincar com seus filhos, aí às vezes você quer estar numa calmaria. Ou se você não vai ler um livro, você vai cuidar do seu bonsai. Porque quando você ganha um presente desse, para mim é um sinônimo de amizade, de amor interessantíssimo. Porque realmente você dá um presente como esse, um bonsai, para quem sim gosta muito. Tem bonsai aqui, esse aqui na ponta tem 50 anos. 50 anos. Que tipo de bonsai é esse? É uma caliandra espinosa. A planta nativa do nosso Ceará. Do nosso Ceará. Esse daqui tem 50 anos. Olha a raiz dele, que bonita, gente. 50 anos. Aí diga se não é uma paciência para você cuidar. E olha como está bonito, hein? Então é o seguinte, a partir de hoje, todas as sextas, a gente vai ter esse quadro de jardinagem aqui no nosso programa. E é claro, como eu já disse, a gente vai começar com os bonsais que são lindos. E a gente não poderia deixar de receber aqui o bonsaísta Ariel Carvalho. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Leonardo. Bem-vindo de volta. Eu que agradeço. Ariel, a gente sabe que o bonsai é um produto muito bonito, né? Sim. De você comprar e de você ganhar. Como eu disse, eu acho que quando você dá um bonsai para uma pessoa, é um sinônimo também de amizade muito grande. Porque é um grande presente. Muitas vezes a gente tem aquelas pessoas que a gente está muito no dia a dia, os amigos e tal. E aí você diz assim, eu não sei o que eu dei para uma pessoa. É um bom presente o bonsai. Até porque aquela pessoa até gosta de jardinagem. E se não gosta, aprende a gostar porque o bonsai também, como eu já falei, né? É um ato de paciência, de amor, de perseverança, inclusive. Eu costumo dizer que é um presente de responsabilidade. É verdade. A pessoa vai ter que cultivar e vai ter que mantê-lo vivo, né? Agora, esses aqui que você trouxe, esses das duas pontas, é bougainville. São dois bougainville, duas plantas também brasileiras. Destaque nisso, que são muito boas para fazer bonsai, né? Todas as plantas servem, qualquer tipo de planta serve para fazer bonsai ou não? Teoricamente, todas as plantas envasadas são bonsai, entendeu? Segundo a descrição da palavra bonsai, que quer dizer árvore em vás, né? Então, basicamente... Isso aqui tem muito na China, né? A origem do bonsai é chinesa, 200 anos antes de Cristo. Depois, já de 1800 e alguma coisa, ele foi para o Japão. E o Japão foi disseminado pelo mundo todo. E no Brasil, o bonsai chegou com a imigração japonesa há 30 e poucos anos atrás, né? Então, nós brasileiros estamos ainda engateando no bonsai. Essa aqui tem quantos anos? Essa planta é uma planta que tem praticamente 15, 16 anos. 15, 16 anos. O Ariel, assim, tem como a gente identificar a idade do bonsai pela raiz? Porque, assim, por exemplo, e pelo caule? Porque esse caule aqui, a gente está vendo que ele é... Ó, está vendo? Ele não é tão grosso em relação a esse aqui. Que é esse primeiro aqui. Esse é uma pedra. Né? Esse aqui da ponta, que é o mesmo... Ó, esse aqui, esse buganvilha aqui. Quantos anos ele tem? Inclusive, ele é maior um pouquinho. Já esse buganvilha tem quase 30 anos. Então, é uma planta também... Que linda, gente. É uma planta que a gente tem que também dar valor a plantas que são resistentes. A gente não pode cultivar pinheiro negro aqui no Ceará porque ele não vai viver por muito tempo, entendeu? Entendi. É uma planta clássica no Japão como o bonsai, né? Já, então, a gente vai desenvolvendo técnicas em cima de nossas plantas que estão já adaptadas ao nosso clima. Entendi. Então, mesmo assim... É porque a gente é solo também, calor quase o ano inteiro, né? Exatamente. E aí, praticamente, não tem as quatro estações. É, essa aqui do meio. Isso é uma laranjinha japonesa. Laranjinha japonesa. É uma trifase trifolia. É uma planta, apesar de ser de origem asiática, se adaptou muito bem aqui no Brasil. Todo lugar do Brasil, encontro-se dela. Aquela outra lá da Bolotinha lá, que é uma portulacária afra. É essa que está nessa pedra bonita aqui. Outra, Caliandra Espinosa, também nativa do nosso Ceará, aqui do sertão cearense. É nativa do sertão cearense? Ela é conhecida no sertão da gente aqui como mariseira ou maribravo. Deixa eu ficar aí, que eu vou só rodar. Olha que bonito. Muito boa mesmo. Olha só, gente. Vou ficar aqui do lado, pra você ver. Ó, que lindo. Ela é espetacular. Ó, tá vendo? Eu vou girar aqui pra você com calma, pra que você veja aqui. Ó, ó aqui. Ó, como é que ela tá? Tá vendo? Também é uma planta já bem velha, assim. Aham. Essa daqui... Seus 40 anos. 40 anos. É. Ó, que bonito. Vou deixar assim pra que você veja ela mais florida. Agora, Ariel, é o seguinte. Se por acaso, alguma pessoa ganhar um bonsai como esse, que geralmente, quando você procura um bonsai que você quer dar pra alguma pessoa, ou então se você ganha, ou então se você compra, porque tem muita gente que gosta. Sim, que compra. Que, inclusive, tem coleção aí de vários tipos. Sim. Por exemplo, às vezes você ganha um desse pequeno aqui, como você me disse aqui. É a laranjinha do... Japonesa. É, é o nome mais popular dela. Pronto. Essa aqui que, assim, pra quem tá em casa, tá nos vendo agora, digamos assim, é pequenininha, menorzinha. É, é uma planta que só tem 8 anos. É. Aí, por exemplo, quem mora, vamos dizer, quem mora primeiro em casa, assim que eu chegar com um bonsai desse aqui, qual é o procedimento? Eu devo colocar na sombra, no sol, devo aguar? O que é que a gente deve fazer? Certo. Primeiro, uma localização que ela possa pegar alguma iluminação. Certo. Certo. É a primeira necessidade da planta, são três necessidades básicas dela que você tem que ter o maior cuidado. É com a rega, a iluminação e a adubação. Certo. Se você fizer esses três passos bem certinho, você vai ter sua planta viva por muitos anos. Quando você compra, já vem assim na pedra ou ele vem naquele saco e você é que coloca ou pede para um especialista colocar em um jarro, assim, da sua preferência, que também tem que ser de acordo com a raiz, é isso? Isso, isso. Como ela é menorzinha. No caso desses vasos, são importados, vêm de fora. Vêm de fora? Aqui no Ceará não temos esse tipo de material fabricado aqui no Ceará. Mas porque é especial? É porque é vaso de porcelana. Aquele lá da Caliana que você mostrou é um vaso de cimento, esse preto. Eu que fabriquei ele. Então, só tem que ser porcelana ou assim? Porcelana ou cerâmica. Porcelana ou cerâmica. É, porque são os de barro que é feito aqui no Ceará, não sei? Ele, com o tempo, ele se desgasta e ele vai se desmanchar, se deteriorando. Aí você tem que ter o trabalho de... De estar sempre trocando de vaso. Trocando o vaso. Pronto. Aí você diz... E a porcelana, como a gente fala também, que o vaso é a roupa do bonsai. Então, quanto melhor o vaso... São vasos caros, hein? Atenção, Leomar. São vasos aqui que custam mais de 200 reais. Sério? Só o vaso? Aquele lá em cima da minha mesa quadrada também é lindíssimo. É, aquele vaso ali é do ceramista lá de São Paulo. Porque essa daí que a gente vai mostrar daqui a pouco, pronto, que a gente está mostrando aí, tem 50 anos isso aí. 50 anos essa planta tem. 50 anos. É uma planta do nosso sertão cearense. Meu Deus, que bonita. A gente destaca muito isso, que é uma planta bem valorizada hoje em dia no meio do bonsai. Isso aqui parece... É aquela plantinha que fecha, de vez em quando você toca? Ela fecha... Não, ela não é no toque. Ela fecha à noite. Mas você vê muito isso aqui no sertão. Sim. Você vê muito ela no sertão. Sim. Acho que o pessoal está identificando aí. Você vê muito no sertão. A gente vê demais, fica caindo. Ela no sertão é muito usada para fazer carvão. É, pois ela é. O pessoal corta ela para fazer carvão. E a gente, alguns troncos a gente reaproveita. Traz de lá, planta em umas bacias com hormônio enraizador e ela consegue renascer do pouco, do nada praticamente. Ariel, aí voltando àquela nossa primeira pergunta, se você comprar ou ganhar um bonsai que... Aí você inclusive já pediu para que o especialista coloque um vaso da sua preferência. Você recebeu assim, que às vezes quando você dá de presente, você já quer dar de presente num jarro bonito feito esse. Aí a primeira dica que você já disse é colocar num canto onde se tenha luz. Iluminação e ventilação. Iluminação e ventilação. Para apartamento também do mesmo jeito. É, apartamento do mesmo jeito. Bonsai pode pegar sol todo dia? Pode. Tem um plantas lá em casa, no caso específico, a árvore da felicidade que ela é de sombra total. Sombra plena, não gosto de sol. Já a laranjinha se adapta bem aos dois climas. Sol pleno, como também ambiente, como a gente chama de meia sombra. Sim. Que é um ambiente que tem bastante claridade, mas não sol direto na planta. Então ela se dá muito bem. A regra diária, eu costumo regar minhas plantas todo dia, bem cedo, antes da tarde de tomar café. Então é regra. Isso é uma... Eu não esqueci. Isso porque você não esquece, mas é uma regra. É uma regra. Existe um horário específico para que você faça a regra dela? É bem cedo. De preferência, de manhã bem cedo ou final do dia, bem tardezinha. Esse final do dia é o quê? É cinco da tarde? Cinco, cinco e meia. É. Que ainda está com o dia claro, né? Quando você vai regar essa planta, geralmente a gente tem os borrifadores. Sim. Tá? Você faz com um borrifador em cima da planta, na raiz, ou tem gente que vai, às vezes, com um copinho mole aqui. E qual é a forma correta? O ideal seria molhar todo o substrato da planta, toda a terra. Tá. Posso botar com água aqui mesmo? Pode. Você pode tirar com um copinho aqui, um copinho americano, metade do copo e molhar toda a terra. Metade do copinho americano. É. Você tem que estar ligado que a planta fica com a terra molhada. Tá. Aí você pode passar o dedo aqui, estou fazendo correto? Tá úmido. Por exemplo, estou vendo aqui que está úmido. Isso. É a melhor maneira de você ver se a planta está bem ou não com relação à água. Ó. Mesmo com ar-condicionado, eu estou vendo aqui que está úmido, né? E até atenção para o ar-condicionado também, que muita gente tem casa e apartamento com ar-condicionado e deixa dentro e às vezes não fica úmido. Está úmido aqui, ó. Ela não gosta muito de ar-condicionado, não. Não é um bonsai. Desidrata muito rápido. Então, assim, isso quantas vezes por dia? Isso uma vez por dia. É o ideal e o que ela vai suportar até o outro dia. Então, você não precisa... Se, por acaso, no caso dos buganviles, que são plantas que ficam a pleno sol, quanto mais sol, mais florada ela dá. É totalmente diferente da laranjinha ou do ficus, aquele lá. Quanto mais sol. Então, geralmente, eu molho ele duas vezes por dia. Duas vezes por dia. Duas vezes por dia. De manhã cedo e final do dia. Esse aqui, só no olhar, eu estou vendo que ele está úmido. Isso. Tem até um pouco de musgo. Que não é muito comum aqui no Ceará, musgo em planta. Só lembrando que você pode assistir a gente também em tempo real pelo nosso site, pelo redeunião.com.br. Você sabe de onde é que estão assistindo a gente agora? Que falaram aqui com a gente? Do Rio de Janeiro. Estão gostando muito das suas explicações. Tenho amigos do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Como é o nome da telespectadora? Amanda Silva Martins. Qual é o bairro que ela está? Cidade Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Amanda, obrigado. Pessoal de Duque de Caxias, um abraço assistindo a gente. Agora, Ariel, uma coisa. Eu vou afastar um pouquinho aqui para cá, para trás, para mostrar esse... Rapaz, você tem que ter cuidado com isso aqui. Para mostrar esse aqui, porque eu queria no detalhe, pode ser aqui no Francisco? Queria no detalhe mostrar, não sei se o pessoal de casa está vendo, que essa planta aqui, você colocou... Arame. Arame. Você colocou esse tipo de arame aqui. Arame de cobre. Olha, esse aqui, só mostrar aqui para você, esse aqui, está vendo aqui? Olha, está vendo aqui? Esses arames aqui? Por que você colocou esses arames aqui nos calos? Isso é o que a gente chama de estilização. Estilização. É onde você modela a sua planta, onde você começa a dar a característica de um bonsai. Porque senão ela fica de todo jeito, vai se espalhar. O crescimento dela livre por ela mesma é totalmente diferente do que está aí. Essa planta originalmente, posso até mostrar, ela era uma planta assim, você vê, ela era em pé aqui, o tronco dela na vertical, tinha um galho para cá e outro aqui, você vê até onde foi tirado. Está aqui. Eles foram eliminados e ficou só esse galho. Isso aqui também era? Era um galho aqui e outro aqui. E aí eu mudei o ângulo da planta. Ele mudou o ângulo. Isso é que é um bonsaísta. Você deve estar vendo para cá e para cá. Está vendo? E aí ele vai moldando o bonsai. Ela era assim originalmente. Ela era assim, né? Aí eu mudei o ângulo dela de plantar e você vê que ela deu uma harmonia. Exato. E aí a gente vê que em todo o caule aqui por dentro, inclusive, tem o aramezinho que você vai moldando ela. Agora, esse arame aqui, quem coloca é realmente só um especialista, né? Porque o pessoal de casa que ganha não vai saber colocar porque pode quebrar algum caule. E aí você leva lá para dizer assim, olha, eu quero que o meu fique assim ou está indo para o lado. Essa questão de poda também, é só o especialista? Já a poda é mais simples. Qualquer pessoa leiga pode podar a sua plantinha. O legal é que você mantenha essa silhueta dela. Ou triangular, ou meio bolotinha, como a gente chama esse redondinho. Tanto faz. A questão do arame, ele é retirado com três a quatro meses, dependendo da planta. Entendi. Algumas plantas, ela consegue manter-se com o galho dobrado por menos tempo do que outras. Então, tem que ser retirado com esse tempo. Tá. Eu estou vendo aqui, que eu fui buscar aqui, tem algumas... Outra laranjinha essa. É, outra laranjinha. Essa aqui é maior, né? Essa já tem 25 anos, essa daí. 25 anos, essa daqui, colocar aqui na frente. É uma planta também que já foi toda estilizada, aramada, tirada dos arame. E hoje em dia ela está... Ó, que bonita. O boçain nunca está terminado. Uhum. Essa planta, hoje mesmo, para trazer ela para cá, eu ainda tive que dar umas cortadinhas nela, porque ela estava muito cabeluda, assim. Como a gente fala mesmo no popular, tinha muitos galhos saindo da silhueta dela, desse desenho do triangular. Ariel, é o seguinte, eu estou vendo aqui, inclusive, em algumas folhas aqui, que tem uma aguinha por cima. É, foi da regra de hoje cedo. É, é da regra. Você, por exemplo, como essas aqui, você pode aqui também por cima? Pode, sim, pode. Um borrifador colocar? Pode, pode. Não é errado, não? Não. Você chegar aí, né? Porque, às vezes, tem muita gente que tem medo de fazer isso da folha ou da flocaí. Então, eu posso chegar lá com um borrifador aí, né? Não, pode ser. Até mesmo, porque tira até poeira que possa ter na folha da planta. E, como a gente costuma dizer, bonsai é uma árvore, apesar dela estar no vaso, e ela tem que aguentar tudo que a gente tem, pede, que a gente está acostumado. Vento, sol, chuva. Eu não sei se a gente vai conseguir pegar, vou pedir para o Matheus ver, não sei qual fica melhor, se o Matheus ou se o meu querido Francisco, que são essas bolinhas aqui, ó. Você pensa que é alguma... Eu queria que você explicasse para mim, pronto, ó, que bacana. O que é essas bolinhas aqui? Isso aqui é adubo? Isso é adubo. É um adubo químico de liberação lenta, a gente conhece como osmocote. Sim. Ele nutre a planta até nove meses. Até nove meses? Até nove meses. Então, ele até tem a capacidade de liberar mais ou menos nutrientes para a planta de acordo com a temperatura. Quanto mais quente, mais ele libera. Quando está mais frio, ele diminui a liberação dele. Então, é quase que um adubo inteligente para a planta. Para bonsai é o ideal. Agora, esse adubo é um adubo específico para isso aqui, então? Outras pessoas usam com outro tipo de plantas. É porque é um adubo um pouco caro. Não tem aqui no Ceará também. Dura nove meses, né? Dura nove meses. Agora, tem outro tipo de adubo que se possa colocar hoje? Esse que é mais vendido no mercado? Temos, sim. Muitos. Farinha de osso, torta de mamona, humus. Eu uso uma variedade de adubos. Geralmente, esses adubos sólidos, eu faço o bioadubo. Eu ponho em uma garrafa pet com água, deixo por uns três dias até ele ganhar fermentação, criar mais bactérias. Mas aí, depois, com essa água, eu adubo as plantas. Bioadubo. Chegou uma pergunta de um telespectador aqui, para saber se algum bonsai pode dar fruto. Pode. A laranjinha, essa planta também não estava com fruto. Hoje de cedo eu vi uma frutinha vermelhinha. Ah, está aqui. Achei. Achei, gente. Olha essa outra com uma frutinha nascendo aqui. Pode ser para ir para o Francisco? Está aqui para o Francisco. Não sei se a gente vai conseguir mostrar aqui. Aqui, Francisco. Olha só. Está aqui só para você ver. Eu nem encosto a sua. Sobe. Sobe a imagem. Isso. Está aqui. Eu estou com quem, Aliette, para mim aqui, para me mostrar? Estou aqui com o Mateuzinho. Aqui, olha. Está vendo aqui? Pode vir. Aqui, olha. Vira ela. Agora está vendo a pontinha dela. Vou só fazer isso aqui para você ver. Está vendo? Gente, porque eu tenho medo de quebrar. Não, não pode. Você tem medo não. Pronto, pronto. Tem uma aqui. Olha só. Pronto. Aqui uma frutinha. Está aqui. A gente está mostrando. Olha aí. Está vendo? Isso aqui o que é? É uma laranjinha. Olha aí. Olha que bonito. Vocês estão vendo, gente? É essa pontinha aqui. Bem, cadê? Aqui, olha. Apertar se dá para comer. É comestível. É um citros? Um citros. Está vendo duas? Tem duas aqui, então. Eu tenho um amigo que não pode ir lá em casa que come todas que ele vê pela frente. Eita, rapaz. Olha que bonito. E aí você vê. Agora, para ela chegar... Essa aqui tem quantos anos? Essa daí tem 25 anos. 25. Para chegar a ter um fruto aqui como esse, a partir de que idade esse bonsai já pode? Essa aqui é uma que tem oito anos. Ela também já está começando a dar os frutinhos aqui. Está vendo? Deixa eu mostrar aqui. Tem dois. Olha só. Olha. Essa daqui tem oito anos. É oito anos essa planta tem. Tem oito anos. Aqui, olha. Aqui, olha. Está vendo? Uma planta dessa, na natureza, ela consegue dar frutos a partir de quatro anos. Como bonsai, é o dobro disso. Está vendo, gente? Bem aqui, olha. Não sei se vocês conseguem ver. Conseguem, olha. Esse pontinho veio aqui, olha. É uma sementinha de nada. Uma sementinha, olha. Aqui no preto do Aurel ficou bom. Olha, está vendo? Olha, Aurel me ajudando aí. Está vendo? Esse pontinho aqui. Está vendo? Muito bem. Olha, aí, então, quer dizer que essa aqui tem oito anos. Então, a partir dessa idade também já pode ter. As pitangas também. Não trouxe pitangas. Ah, as pitangas são longas. Também acerola. São outras duas plantas frutíferas que dão muito bem para bonsai por terem folhas pequenas. Isso que eu ia te falar. Você perguntou, qualquer planta pode ser bonsai. Sim. Mas a gente dá preferência a plantas com folhas pequenas. Entendi. E plantas que a gente já conhece árvores adultas na natureza. Mas que vivem bastante. Então, é o ideal para bonsai. Aurel, só para a gente finalizar. Por exemplo, a gente tem aqui que é o buganvilho que você trouxe. Sim. E trouxe a laranjinha. Tem algum que dá mais trabalho? Esse aqui, por ser flor, dá mais trabalho? Ou geralmente quase tudo é a mesma coisa assim? Alguns dão mais trabalho do que outros. No caso dos buganviles, você tem que estar todo o tempo podando ele. Essa floração mesmo, quando ela começar a murchar e a querer cair, aí você adianta o processo e corta ela já bem no toquinho aqui. Para dar a possibilidade de uma nova brotação e um novo cacho de flores da mesma altura. E até para isso você tem que ter conhecimento de você não cortar errado, né? Sim. Ou da forma errada. Sim, claro. Eu costumo dizer que corte de bonsai tem que ser um corte reto e certeiro. Não pode mastigar o galho. Isso aqui são instrumentos geralmente que as pessoas podem comprar e que são utilizados para fazer podas. Essas são as ferramentas básicas para usar no bonsai. Um cortador de galho mais grosso, um cortador de arames e uma tesoura de poda. No caso de desfolhas ou podas mais finas é. Muito legal. Muito, muito bacana. Às vezes a gente se prende a um estouro de ferramentas com 20 ferramentas. E você usa duas ferramentas ou três no máximo. Antes eu ir embora, a gente tem uma pergunta aqui do nosso negrafista. Diga lá, Bruninho, o que você quer? Ah, a pergunta do Bruninho foi o seguinte, para o pessoal de casa ouvir, né? Bruninho, nosso negrafista aqui, está perguntando se uma planta feita essa aqui, que é a maior, que é essa daqui, esse bougainville, você está vendo inclusive o caulo dela que é mais grosso, se já algum passarinho fez ninho nela. Sim. No caso da rolinha, sempre está aparecendo rolinha lá, fazendo ninho nas plantas. Cebite, conhece bem, né? Cebitezinho, aquele amarelinho com preto também, é campeão de fazer ninho. Aí você está na sua casa, no seu apartamento, deve ficar bonito. Então assim, quem tem casa, quem tem apartamento, então pode ter bonsai. É só cuidar todos os dias. É cuidar na adubação, na poda, que aí dura quanto tempo? Um tempo, por exemplo, um desse aqui, esse aqui já está com 20? Quanto tempo esse aqui dá? Essa planta aqui tem 30 anos. 30 anos. Ela vai, se você cuidar bem, para a gente finalizar, até que idade ela pode ir, Ariel? Leonardo, a ideia de bonsai é que ele passe de geração para geração. Aham. Então, bonsai. Existe bonsai no Japão com 600 anos. Sensacional. Passado de gerações... Bem cuidado. Sim. É justamente essa, o bonsai é para isso, né? O que vai depender da vida do seu bonsai é o seu cuidado. Porque vai também, muito sentimento aqui, né? Muito sentimento. Se não tiver, não vai... É verdade. Mais uma vez, muito obrigado aqui por essa... Eu que agradeço, Leonardo. Muito obrigado também a todos. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia. Como eu disse para você, todas as sextas, a partir de agora, você vai ter dicas sobre jardinagem, para você cuidar melhor do seu jardim. A gente começou hoje com os bonsais, que eu tenho certeza que você já viu aí, espalhados pela cidade. É um presente bom também para que você dê para as pessoas, tá? 8h44, eu vou por um rápido intervalo no próximo bloco. Mais informações para você nessa manhã de sexta-feira, aqui na TV União. Daqui a pouco eu volto. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri